Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente do Partido, caros amigos e companheiros, se este Congresso não servisse para mais nada e serve, teria servido para termos o nosso Sebastião Bougalho como novo militante do nosso partido a fazer parte da nossa família. E é um exemplo que nós queremos dar a todos os jovens do país. A política não é coisa para velhos, a política é assunto que interessa a todos, desde logo aos jovens, sobretudo aos jovens, quando eles têm ambição, vontade reformadora e vontade de mudar. E é na política que se pode exercer essa vontade de mudar. E por isso o Sebastião Bougalho é tão bem-vindo à nossa casa. Eu queria dizer hoje ao Congresso aquilo que sinto na rua a propósito da estabilidade. Hoje é claro para os portugueses que o referencial de estabilidade do nosso país é o Governo de Portugal. Quem havia de dizer que um Governo que não tem maioria absoluta é ele próprio o grande referencial de estabilidade do nosso país. Isso ficou claro agora no processo de preparação do orçamento. Vimos o Governo permanentemente a cumprir a sua obrigação. Sabendo que é minoritário, o Governo sabe que tem que negociar, sabe que tem que aproximar posições, sabe que tem que obter consensos e fez tudo para o conseguir. O Governo sabia, como sabe, que era muito importante evitar a crise política. Evitar instabilidades que já há demais pela Europa fora. Do lado da oposição, o que é que nós vimos? Vimos taticismo. Num dia a querer uma coisa, no outro dia o seu contrário. sempre a desconsiderar a estabilidade de que o país precisa. Por isso nós fizemos a nossa obrigação. Estivemos do lado do interesse nacional. Não há quem não pense que se houvesse eleições agora, o PSD seria o partido mais beneficiado das eleições. Nós temos consciência disso. E apesar disso, apesar de eventuais eleições melhorarem nosso resultado, a nossa opção foi por defender o interesse de Portugal, o interesse nacional, em vez do interesse partidário, de melhorar um score eleitoral. Eu quero que os portugueses tenham a noção de que do lado do PSD, principal suporte do Governo, isto não acontece por acaso. Perguntarão como é que um Governo minoritário é ele o garante da estabilidade do país. Há uma resposta. Há um nome. E o nome da estabilidade é mesmo o do Primeiro-Ministro de Portugal. É por causa da sua tranquilidade, da sua serenidade, do seu sentido de Estado, do seu ímpeto reformador, da sua vontade reformista, é este cimento que dá estabilidade a Portugal. E é por causa desta estabilidade e com este cimento que o Governo está a governar no interesse dos portugueses. A trabalhar para cada português. A pensar sobretudo nas pessoas e sobretudo naqueles que mais precisam do Governo. Eu queria chamar a atenção dos meus amigos que, do lado da oposição, à nossa esquerda, querem colar-nos a imagem de 2011, de 2012, parte de 2013, a imagem dos cortes, da recessão, da crise, da austeridade, da austeridade que nos obrigaram a fazer com a troika, aqueles justamente que puseram a troika em Portugal, querem colar a imagem do PSD, é essa imagem de 2011 a 2013. Mas o PSD não é isso, meus amigos. O PSD é progresso, é desenvolvimento, é crescimento económico. O PSD é amigo dos reformados. O PSD é próximo dos funcionários públicos. O PSD valoriza os funcionários públicos. Veja-se o que aconteceu recentemente no Orçamento do Estado. Conseguimos um Orçamento do Estado que aumenta salários, aumenta pensões, baixa impostos, aumenta o investimento público e tem quantas certas. Se houvesse orçamentos perfeitos, este orçamento que o Governo apresentou para 2025 é um orçamento quase, quase perfeito. O que eu quero dizer aqui é que a imagem que nos quiseram colar de um partido que é insensível aos mais pobres é a imagem errada. Nos últimos dias nós mostramos, pergunto-vos eu, quem é que foi o partido que algum dia fez mais do que nós pelo rendimento solidário para idosos? Estava a pensar no mínimo garantido. O rendimento solidário para idosos foi um Governo do PSD ou um Governo da AD. E quem é que foi o partido que criou pela primeira vez a possibilidade de medicamentos gratuitos para os mais pobres, para os mais pobres dentro dos mais pobres? Isto nunca tinha acontecido em Portugal e foi este Governo que se ocupou dos mais pobres dentro dos mais pobres. Esta é que é a nossa marca. Tratar dos mais fracos, tratar dos mais pobres, de quem mais precisa, esta é a marca de um Governo social-democrata. Esta é a mesma marca de um Governo de Cavaco Silva de há 30 anos atrás, quando criou o 14º mês pós-reformados ou quando acabou com as barracas na zona de Lisboa. É esta que é verdadeiramente a nossa marca. Nós temos agora muito o que fazer pela frente. O Governo apenas está a começar o seu trabalho. Começou bem, está a começar bem. Está a começar e o país está a sentir-se, está a rever-se neste Governo. Mas temos muito trabalho para fazer ainda, no Governo e não só. Temos umas autárquicas para vencer. Depois da grande vitória que Carlos Moedas conseguiu em Lisboa, falta-nos agora ganhar o Porto e falta-nos ganhar muitas mais capitais de distrito e muitos conselhos deste país que precisam do impulso reformista do PSD e falta-nos também ganhar as presidenciais. E para ganhar as presidenciais nós temos que fazer aquilo que está na moção de estratégia apresentada a este Congresso. Apoiar e fazer ganhar um candidato do PSD que tenha grande experiência política, que tenha grande maturidade política e que tenha grande capacidade de unir o país, grande capacidade de isenção, que seja capaz de mobilizar a ambição de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.